Música Na manhã de hoje, a Polícia Militar fez uma reunião para acertar os últimos detalhes da Operação Carnaval. A meta é zerar as ocorrências desse ano e o folião é chamado a contribuir curtindo o Carnaval com consciência e responsabilidade. O comandante de policiamento metropolitano reuniu os oficiais que vão estar na linha de frente nos dias de Carnaval para tomar conhecimento das escalas e repassar orientações. Até a quarta-feira de cinzas, 3.970 PMs vão se revezar em plantões. Além do patrulhamento normal, eles vão atuar no sambódromo durante os desfiles das escolas de samba e em 95 bandas de Carnaval espalhadas pela cidade. Nesses eventos, está proibido qualquer objeto cortante ou que possa furar os foliões, como garrafas, espetos de churrasco, sombrinhas e até acessórios de cabelo pontiagudos. A meta da polícia é zerar as ocorrências neste ano e, para isso, o comandante pede ajuda dos foliões. O folião tem cuidado com a sua integridade física. Então, inicialmente, falando para que eles não se excedam na questão da bebida alcoólica. É muito importante que a pessoa esteja lúcida para poder saber o que está fazendo e para poder ter os cuidados para que ele possa se livrar daqueles oportunistas que vão para as bandas, que vão para os locais de concentração de pessoas e aí ele possa saber o que está fazendo. O comandante alerta também para os locais de estacionamento. Quem obstruir ruas ou garagens de moradores vai ter o carro guinchado. E também não colocar em locais que vão atrapalhar os serviços de utilidade pública, serviço do SAMU, serviço das viaturas, da polícia militar, do corpo de bombeiros. Então, é muito importante você saber se planejar para ir para cada local para não ter nenhum tipo de problema. E está quase chegando a hora. Os barracões das escolas do Grupo Especial guardam segredos que os artistas só vão revelar na avenida. E não é para menos. Foram meses de trabalho guardando as sete chaves. Felizmente, o mistério está chegando ao fim. No sábado, a gente vai conhecer todas as alegorias. Por enquanto, a ordem trabalhar muito para deixar tudo pronto. O ritmo dos trabalhos é intenso. Dentro dos barracões das escolas de samba, nada mais para se preocupar. Diz o presidente da Sem Compromisso. Estamos agora só nos reajustes finais. A turma está aí reforçando a parte de ferro. Mas está tudo dentro dos conformes. Com certeza, estaremos na avenida todo pronto às oito horas da noite de sábado. Por aqui são feitos os últimos ajustes nos carros alegóricos. Graças a Deus. Os carros estão prontos, bem acabados. Vai ter um impacto no abrir alas também. É uma surpresa que a gente tem para a torcida. Estamos agora brincando com as decorações, ajeitando, fazendo os últimos detalhes para que tudo saia direitinho na avenida. As escolas de samba, Reino Unido da Liberdade, Grande Família, Andanças de Ciganos, Vila da Barra, Mocidade Independente de Aparecida e Unidos do Alvorada também conseguiram concluir os trabalhos no tempo previsto. Os 2% que faltam são os brincantes, descendo na avenida do samba. E a alegria também que não pode faltar, é claro, daqui a pouquinho você vai saber ao vivo como é que está tudo lá no Samboródromo. E claro que como toda sexta-feira tem a nossa agenda de carnaval em especial da Folia. Para quem quer curtir de fantasia ou não, tanto faz, a gente volta já já. E aí E aí E aí E aí